O que me leva à tribuna hoje são três casos que eu quero falar aqui. Já foi muito dito, vereador Braz, é o Clube Verde. Eu me lembro, na época, eu não era vereador, em relação à construção do shopping. Eu peguei e me questionei, conversei até com alguns vereadores na época e falei por que a construção do shopping lá na Lagoa, se tinha várias áreas, somente aquele esqueleto em frente ao hortifruti, uma área enorme, poderia ser feita ali. E acabou, o shopping foi sendo construído lá. Eu não era vereador na época. E nesse mandato, eu e os demais colegas vereadores, nós entramos até com requerimentos, junto ao Ministério Público, sobre a construção do shopping lá. Não sou contra o shopping, repito. Sou contra onde o shopping foi construído. Mas, o prefeito até na época chegou a embargar. Isso foi feito na gestão passada, no governo prefeito anterior, como o Vinícius disse, sempre feito aos 45 do segundo tempo. E foi feita a construção. O prefeito lá em Corrêa não teve muita opção. Depois daquele esqueleto todo levantado, não poderia embargar. Teve que deixar correr. Mas, agora, o Clube Médio não. Foi muito difícil. Os colegas já falaram tudo o que eu ia dizer, mas eu vou acrimentar com uma só palavra. É sacanagem isso. É uma covardia com o meio ambiente. É sacanagem. O Luiz Geraldo, a gente faz as leis. Eles ficaram aqui com você, fizeram um compromisso com os vereadores na época e não foram cumpridos. Eu estive lá. E é uma covardia. Se nós deixarmos aquilo, a gente vai ser culpado. A gente vai ser os nossos filhos que vão pagar nossos netos. E a gente não pode deixar. Eu acredito na palavra do prefeito. E parabenizo também o vereador Vinícius por isso. Pela atitude que ele tomou. Eu tinha até conversado com o Emanuel. E a gente chamou os vereadores. E tomamos uma atitude. Mas, graças a Deus, não foi preciso. O vereador pode partir. Vereador, só para deixar claro. Que a obra do shopping, ela foi liberada. Mas houve a compensação. É, é verdade. A empresa vai construir uma escola de 4 milhões de reais. Vai construir a rotatória na Avenida América Central e todo o acesso. Então, a compensação que não havia no passado, ela foi exigida nesse momento. E o engraçado é que sempre foi feito as coisas, sempre a análise escura lá no governo passado. Igual o shopping. Eu não sabia dessa licença que foi dada no dia 27. Eu soube hoje também. Soube através da rádio. Quem sabe? Na rádio, hoje, o prefeito dando entrevista. E essas coisas revoltam, Vinícius. Mas, eu vou falar uma coisa. Eu sou vereador nesse mandato. Doa quem doer. Eu vou botar a boca no trombone. Sou contra. Sou totalmente contra. Mudando um pouco de assunto, quero falar um pouco de saúde. Eu venho aqui, Vinícius, pedir a sua ajuda. Você está sendo parceiro, um amigo, em relação à saúde. Muito isso foi feito. O PAN, Central de Marcação, está excelente. Está no caminho certo. O Hospital da Mulher, o Hospital da Criança. A UPA melhorou muito. O Hospital do Jardim. Mas, nós estamos com deficiência muito grande de exames. E, todo santo dia, eu recebo reclamações. Todo santo dia. Não sei porque eu estou mais ativo na área da saúde, mas, não tem um dia que não vem pessoas reclamarem comigo. Muitos exames não estão sendo feitos. Não estão sendo feitos mesmo. E, outros, a consultativa é maior. Não sei também se a demanda de consulta, tem que dizer também que 30% aumentou a demanda de consulta, que era do governo anterior. Então, mas isso, nós temos que... Eu peço a sua ajuda, para a gente ir lá junto, conversar com o secretário. Eu já conversei. E, estou aguardando uma resposta. Então, eu vim aqui fazer, não só um elogio, mas também cobrar. E, se resolver, vou vir aqui agradecer. E, por último, para encerrar, em relação aos agentes de saúde. Hoje, eu até estive conversando com alguns agentes. E, eu até fiquei, eu conversei, eu fiquei meio chateado, porque, durante a semana passada, alguns agentes esteve comigo, e me questionaram que eu estava contra o movimento, que eu tinha falado isso, tinha falado aquilo. Eu falei que não. E, hoje, eu até estive com... Eu esqueci, você não é? Catamires, e nós conversamos. Eu quero dizer, Catamires, estou falando aqui no plenário, que eu sou a favor de vocês. Deixar bem claro isso, tá? É os demais isso. Boa noite, tá? Não havendo mais oradores inscritos, passaremos a ordem do dia.